Bora lá, vamos falar agora com a repórter Indira Gomes que vai trazer pra nós informações a respeito do feriado amanhã. Como disse o galego amanhã, dia da proclamação da república, 15 de novembro de 1889. Marechal Deodoro da Fonseca proclamando a república federativa do Brasil, porém, não é feriado pra todo mundo. Vai ter trabalho no comércio e a Indira vai trazer as informações pra nós. Indira Gomes, é com você. Boa tarde, Alisson, mais uma vez. Boa tarde, avisa aí ao galego que se ele quiser começar as compras de fim de ano, o presidente da dona Fátima, dos filhos, dos netos, ele pode vir ao centro da cidade amanhã, 15 de novembro, sexta-feira, porque o comércio do centro vai estar aberto sim. E é sobre isso que eu converso agora com o presidente do Cinde Lojas, Tertulino Passos. Boa tarde, Tertulino. Por que dessa decisão de abrir amanhã no feriado? Bom, boa tarde. É exatamente pra gente ter uma abertura maior das atividades comerciais, a gente ter o maior número possível de dias abertos, principalmente aqui no centro da cidade, né? Por conta disso, a gente fez o acordo com o sindicato dos comerciários pra que a gente pudesse fazer essa abertura, né? Já que os shoppings já abrem nos feriados, então a gente tá trazendo essa novidade aqui, tanto para o centro como para os bairros. Durante esse ano a gente já teve alguns feriados abertos e amanhã, dia 15, nós vamos estar abertos aqui também pra que a gente possa atender os nossos clientes, daquelas pessoas que não puderam chegar hoje até as 18 horas, pode vir aqui amanhã que a gente tá aqui fazendo o atendimento deles. Quer dizer, um atendimento preferencial. Por quê? Porque ele vai ter toda uma característica diferente no atendimento, né? Horário normal de funcionamento? Horário normal de funcionamento, a gente vai começar a abrir às 8 horas e as lojas podem ficar até as 18 horas. Claro que tem algumas delas que vão preferir ficar até as 14, até as 15 horas, mas a maioria delas fica até as 18. Essa é a orientação e esse é o feedback que a gente já teve da maioria dos lojistas aqui no centro. Bom, é a hora de aproveitar também que muitas pessoas já começaram a receber o FGTS depois que foi liberado. O comércio já sentiu isso, essas compras retomando? Já, o comércio já sentiu, né? A gente já teve uma melhora bem significativa, tanto na movimentação aqui no comércio aqui de Teresina, aqui no centro da cidade, como também nos bairros. Além das compras também teve aquela liquidação, por exemplo, as pessoas se tornando adimplente. Então, esse FGTS, ele trouxe um gás bastante significativo aqui pra nossas atividades, né? Bom, em novembro já antecipa também as compras de final de ano, inclusive com a Black Friday, que ficou famosa semana de liquidação no último mês de novembro, especialmente na última sexta-feira. A gente vai ter um horário especial também? O que o comércio está preparando para a Black Friday? Tem, nós temos um horário todo especial. Então, a Black Friday esse ano aqui, principalmente aqui no centro da cidade e nos bairros aqui, vai ser dois dias, né? Nós vamos ter o dia 30, que é após a sexta-feira, até as 18 horas pra poder atender toda a nossa clientela. Então, quem não puder comprar até as 14 horas, até as 13 horas no centro, pode vir até as 18 horas do dia 30, que a gente estará aqui aberto todas as lojas pra poder atender bem os nossos consumidores. Então, as lojas já estão preparadas, já estão organizando as suas promoções pra poder oferecer à nossa clientela o menor preço possível pra que ele não fique atraído a querer comprar pela internet. Sempre comprar aqui no nosso comércio local, onde ele compra, ele já leva e já testa o produto, né? E esse é também o início do horário especial do Natal? A programação de final de ano já foi definida? Já, esse já é uma prévia do início de Natal. Nós vamos ter um horário todo diferenciado durante o mês de dezembro. Então, dia 14, dia 15, nós vamos estar abertos até as 18 horas. No dia 21 e 22, também vamos estar abertos até as 18 horas, tanto no centro como nos bairros, né? Esse ano nós não vamos ter aquele horário estendido na última semana de dezembro, aliás, na penúltima semana de dezembro até as 19 horas. E preferimos abrir durante os sábados e domingos pra que a gente possa ter uma melhora com os nossos clientes, que foi até uma pesquisa que foi feita em interação com o próprio cliente, que ele prefere vir no sábado e domingo do que ficar durante o período da noite. Tá certo. Muito obrigada, então, doutor Tartunino Passos, que é o presidente do CIN de Lojas, dando aí uma previsão otimista de melhora nas vendas nesse final de ano, em torno de 4% a 5% em relação ao Natal do ano passado. E, Joelson, só reafirmando aí pro galego, se ele quiser vir às compras do centro de Terezinha amanhã, lojas abertas no vereado do dia 15 de novembro, de 8 da manhã às 6 da tarde. Joelson. Muito bem, Indira, eu não sei se ele tem crédito, né, pra fazer essas compras, mas se ele tiver... Ah, então eu digo... Até porque eu não compro fiado, eu só compro quando eu tenho dinheiro. Nem compro fiado, nem uso cartão, nem uso cheque, nem nada. Só no dinheiro. Então tá aí, Indira, vou levá-lo... Também pra não pegar, não se apunhar depois pra pagar a conta atrasada. E não uso telefone celular pra não ser incomodado. Tá, inclusive você pode aproveitar pra comprar o presente do Natal, do Mardonio, do Pedinho, do Gelson, do Adriano, das pessoas que se você finge que estima, dê logo um presente pra eles. Às vezes a gente estima sem dar presente, tem uns que dão presente e são traídas. A Indira também quer, hein? A Indira também quer o dela. Não precisa, ela tem sítio, tem tudo, ela vive bem. Eu também. Indira Gomes, um abraço pra você, Indira.